depois você vê depois do vídeo então aqui você está aqui com suas texturas você vai ter que, por exemplo você quer mudar você vem aqui bandeja aí você vem aqui em materiais e clica aqui no modelo aí aqui vai ter as texturas que você está trabalhando então por exemplo essa aqui do piso laminado parece ser essa se eu não me engano aí para você editar o tamanho você vem aqui em editar e você muda aqui aqui é a escala por exemplo, você colocar 05 aí eu coloco o tamanho do piso é então, na verdade você tem que colocar o tamanho do piso mas eu não sei se vai funcionar porque o seu piso já está por exemplo, se eu piso aqui ele tem ele tem 20 está vendo? então você coloca 20 aqui você vai só pela largura 0,20 está vendo? está vendo? agora está certo está vendo? está vendo? por exemplo, esse daqui esse daqui vem aqui que é o pretinho esse aqui aí você coloca aqui média largura só esse aqui você colocou 16 está vendo? 16 então a textura ela funciona como se fosse retangular entendeu? então aqui você coloca 0,16 olha lá está vendo? sim olha e aí o que acontece? fica é porque assim a textura na verdade ela ela sempre vai ser retangular então por exemplo você colocou aqui quer ver? você colocou daqui 0,16 por 92 então você pode testar aqui como você colocou só que aqui é proporcional você tem que clicar aqui para desbloquear a proporção está vendo? então você coloca 0,16 por 0,92 está vendo? olha está vendo aí você testa para ver qual é a melhor maneira entendeu? geralmente quando você pega a textura ela já vem no tamanho certo entendeu? ela já vem no tamanho certo é porque aqui você tentou dividir você fez a paginação da textura talvez fique melhor se você tirar se você tirar quer ver? opa peraí só um momentinho só então aqui deixa eu desassociar de novo talvez seja melhor se você tirar as as linhas entendeu? você pode vir aqui bandeja padrão faz um teste entendeu? por exemplo vou fazer um teste aqui vou desenhar aqui em cima faz sem a paginação só faz o limite do piso acho que não fechou peraí aqui está vendo? então você pega aqui e aplica a textura está vendo? é porque aqui a textura na verdade olha como ela está ela está paralela está vendo? você colocou a textura aqui como se fosse intercalada então não não casa entendeu? não vai casar porque você colocou intercalado e a textura ele aplica sempre uniforme sempre paralelo por isso que não fica certinho entendeu? aí aqui o que você teria que fazer é ou pegar uma textura já do tamanho certinho do seu móvel do seu móvel ou você considera assim entendeu? deixa sem ser intercalado está vendo? deixa deixa reto entendeu? na hora de renderizar vai aparecer o tamanhozinho dos pisos? vai quando você renderiza aparecem as linhas essas linhas aqui entendeu? aí o que você pode fazer quer ver? deixa eu desassociar está vendo aqui aqui está piso por piso como você fez se você tentar aplicar a textura num piso só não vai adiantar ele sempre vai vai pintar de forma igual entendeu? não tem muito o que fazer não entendeu? entendi tá? tá aí agora eu não sei ou você usa uma textura mais suave assim que que não deixa esse efeito de gradiente aqui para não ficar tão visível né? ou ou você tira as linhas entendeu? entendi eu vou tentar achar uma textura sem as coisas que eu acho que fica mais bonito com as linhas né? na hora do reino eu também acho você fez bonitinho aqui isso ou se não o que você pode fazer é em vez de fazer intercalado desenhar paralela entendeu? tipo assim ó entendi como se você fizesse entendeu? aqui não sei se você consegue ver mas você desenhar as linhas paralelas sabe? sem ser intercalado sabe? fazer mais ou menos assim ó entendeu? ó só que ele não fica tão bonito né? é no vivo certinho da paginação né? de régua é então se você se você for usar paginação você tem que usar então ou você mantém assim ou você tem que usar por exemplo essa daqui até dá pra enganar né? porque como é tudo igual né? tudo parecido esse aqui fica legal assim agora já esse não fica tão bom né? porque tem um efeito degradê né? você tem que pegar um piso você tem que pegar um piso com uma textura mais uniforme né? só uma cor entendeu? beleza? beleza pronto tenho mais uma dúvida mas isso eu não sei se tem como solucionar na verdade no volume do sketch pode falar o meu quando eu clico no comando de selecionar o meu sketch tá travando tipo ele trava uns 5 segundinhos até ele selecionar e eu não achei ninguém falando disso na internet que seleção você tá falando o botão preto aqui? isso qualquer seleção que eu vou fazer de arrastar o mouse menos quando eu clico com o botão direito e clico na opção selecionar aí não trava mas se eu clicar assim ele não seleciona tipo dá um delay sabe? é normal é normal porque o arquivo tá pesado entendeu? provavelmente se você tentar fazer isso nesse arquivo aqui acho que não vai dar o delay porque o arquivo tá um pouco mais leve entendeu? tá travando muito até no arquivo novo zerado tava dá esse delay quer ver? eu vou te passar aqui bate um print da tela eu passei pro Isaac umas dicas tá ligado? talvez pra você seja bom aqui cadê? aqui tá vendo aqui que tá numerado? bate um print bate um print da tela aqui que aqui são algumas dicas tá vendo? porque aí pode te ajudar entendeu? trabalhar primeiramente com textura faz o telhado depois você cria um grupo das ovenarias do telhado depois de você fazer as ovenarias do telhado salva uma versão e apaga todos os móveis aí você cria cenas as vistas que você quer depois você vai separar os móveis em duas categorias essencial e não essencial essencial é tudo aquilo que vai caracterizar o seu projeto que faz ideia do projeto e o não essencial são são coisas que não são que não são secundárias entendeu? que é só ornamental entendeu? porque aí seu arquivo fica mais leve entendeu? ó móveis não essenciais são blocos que só enfeitam mas não agregam tecnicamente o projeto como carro vasos e quadros entendeu? porque aí você tem dois arquivos você tem um arquivo que é super pesado que é o completo e você tem um arquivo leve que é aquele que você tá trabalhando entendeu? porque só deixa de imobiliário o que vai caracterizar o que vai dar identidade no seu projeto então como é um spa só deixa os itens que são de spa mesmo entendeu? banheira piscina sei lá até trecho de musculação entendeu? o que é por exemplo agora carro vaso quadro essas coisas você evita entendeu? o desenho fica mais leve entendi a gente tava até pensando de fazer por cômodo mas na hora do render dá diferença né? dá é porque você faz individualmente ele dá diferente ele não fica bom não é melhor você fazer tudo no mesmo arquivo tá bom? então tá bom muito obrigado tenta fazer aí qualquer coisa você me chama tá bom? até mais tchau 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 tchau